Terceiro tempo do Sol Esportes e se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI, lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego, a Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então anota aí, envia o seu currículo para currículos.com.br. Já enviou o seu currículo, Ramon? Eu pedi o Serginho que me fizesse, por favor, entregar lá, não sei se ele fez, está tudo bem. Ainda não fiz, não? Mas se fizer, com certeza você vai ser admitido, muito competente. Mas, pois não, Rainha Mestre, o que você vai falar agora? Porque eu tenho um assunto a trocar com eles aqui. Calma, ó, acelerei, desacelerou, inspira, inspira, pode ser? O ar do Rio de Janeiro te fez muito bem. Fez muito bem, né? Muito bem. Ah, então eu vou ficar pular, acho que eu vou ficar pular. Quero resenhar com eles, deu um medo agora. Não faz o negócio desse não, que você complica a vida. Quero resenhar com eles. Vamos seguir falando aqui de Copa Libertadores da América no Sol Esportes. Ontem o Corinthians bateu o São Paulo em casa e o Boca já fez a primeira vítima na Copa Libertadores. Bora ver os gols. Esse primeiro gol foi um golaço. 2-0, Corinthians. Corinthians realmente mostrou a que veio na Libertadores. E tem jogado muito. Inclusive, eu vi uma missão dele contra um time inglês, se eu não me engano, e foi um jogaço. O time do Corinthians realmente com muita movimentação no meio de campo. O São Paulo não toca na bola, desde o goleiro até a finalização. É um negócio impressionante. A bola saiu do Cássio, passou pelo Fagner, trocaram a bola ali e caiu no pé do Jadson. E contra o Onze Caldas, essa penetração aí, o Elias tinha feito, também igual. E aí? Reclamaram desse lance aí, né? Esse lance deu o que falar, né, pessoal? Mas é que é, é porque o jogador brasileiro tem mania de tudo. O mineiro, melhor hábito do Brasil, o Ricardo Marques, foi uma boa atuação, ótima atuação. Tanto que ele foi escolhido para ter um jogo dos mais difíceis. Eu não achei falta, não. Também não. E o comandante pesa muito em uma equipe de futebol, em qualquer setor, o cara que comanda. É o caso do Tite. Esse cara tem um... Ele acertou o carisma dele com o Corinthians, o esporte clube do Corinthians. É treinador para o Corinthians e não tem dúvida. Respeitado, conhecedor. Agora, eu não sei a opinião de vocês, e você, Yara. Eu estou achando o Muricinho muito triste. E aí já é o Palestino e o Boca. É, que jogou pertinho lá. Jogou no Chile também. E aí o Boca 2x0. É diferente de um bairro para o outro. É, diferente de um bairro para o outro. E já teve pancadaria lá com o ônibus do Boca. Seis, seis libertadores. Ex-campeão da Libertador. Tirem o chapéu para esse clube. Esse é o Boca Júnior, time do Maradona. Favorito? Sempre é, sempre é. A camisa do Boca Júnior, sozinho em campo, já faz os adversários ficarem meio temerosos aí, certo? O Boca venceu fora de casa, mesmo sendo palestino. A gente tem que saber que é difícil. É o Boca Júnior, né? É o Boca Júnior. É o Boca Júnior. Se entra um time, se a gente, na Libertadores, ele não entrou por acaso. Ele não entrou apadrinhado. Ele ganhou alguma coisinha para ele entrar. Esta é que é a renda. E esse jogo do Corinthians rendeu muita discussão, porque após a partida, o meia Paulo Henrique Ganso ficou irritado com a arbitragem do mineiro Ricardo Marques Ribeiro e deu declarações que aí podem ser até dignas, pessoal, de uma punição. Coloca aqui na tela para a gente. Quero ouvir. Se o Serginho Chulapa ainda fosse do São Paulo, com certeza ele iria lá no vestiário, ao vestiário do árbitro para bater nele. Só que não pode mais fazer isso no futebol e ele faz isso aí. Ele desconhece o Serginho Chulapa porque o Serginho Chulapa tem apenas duas brigas na carreira dele. Uma contra um zagueiro do São Paulo, que era muito amigo dele, né? De infância. E uma vez, realmente, foi um bate-boca com o juiz. O Serginho Chulapa não era de fazer isso, não. E no final de semana, estará apitando normalmente. O que ele fez foi palhaçada. O segundo gol foi para acabar de vez com a partida. A verdade, deixa eu falar uma coisa. O Gão esqueceu do chute na canela aqui. Não, o Gão é muito esquecido. Foi essa, não? Eu acabei de falar que ele foi brigar com o Rápido, mas... Aqui, ó. Desde o começo, falei para a diretoria que precisava ser um árbitro de fora. Discordo. Alguém do futebol brasileiro, com certeza, apitaria para o Corinthians. Ó, o que aconteceu no sábado passado, tudo bem. O árbitro que ele fez em favor do Corinthians foi uma vergonha. Só que o Ganso, que eu sou... Eu confesso que sou fã condicional do futebol dessa parte. Ó, agora tá pesando. Espera aí que a Yara vai acabar. Ó, aquilo não foi erro. Foi roubo. Ele tinha que sair daqui de camburão. Tá lascado. Esse... Tá... Lascou, viu, Ganso? Essa aí, você pegou... Foi mal. Você não era disso. Você tinha que jogar mais futebol. Você não jogou futebol ontem. Você não era de falar essas bobagens. Não era de falar. E não teve nada disso. O São Paulo não jogou absolutamente nada. Não, eu vou te falar uma coisa. Ricardo Marques... Zero, zero. O Ricardo Marques, inclusive, teve uma jogada do Denilson, que ele, inclusive, deixa o braço, né? E eu lembro de uma jogada do Kleber na Libertadores. Na Libertadores, o Kleber, na hora, foi expulso. Uma jogada absolutamente igual. Estrela dele naquele Mineral. Absolutamente igual. O Kleber foi, bateu a mão e foi expulso. Eu não vou lembrar mais nada. Eu não vou lembrar mais nada que eu pedi. E sabe o que o Ricardo Marques fez? Ele chegou pro jogador de São Paulo e deu um amarelo pro Denilson. Não é isso? O Denilson dividiu na bola com o Elias. E o cara vai falar que ele foi tendencioso pro lado do Corinthians. Não teve isso não, meu amigo. O que eu quero dizer pra você... E o que já está sendo falado na imprensa é que o apto Ricardo Marques Ribeiro vai processar Paulo Henrique. Ô, Ricardo, você deve fazer isso. Urgente, não deixe pra depois. Você é um rapaz de uma índole espetacular. Já veio aqui no seu esporte duas vezes. É formado em direito, é formado em jornalismo, é um cara hiperdeempregado, um cara independente. Todos os árbitros precisavam ter um trabalho como ele tem, digno, porque não vive de arbitragem. Aptou muito bem, é o melhor apto do Brasil, vá mesmo, vá e não dê mole. O Paulo Henrique, Ganso, me surpreendeu. Se fosse um outro jogador qualquer, você não vê o Rogério Senna falar um negócio desse. Você não vê. Ó, Ganso. Não fala mais nada. Mudou de opinião? Não. Não concordo com o que ele falou. Ele tem jogado bola que não jogou nada. Não jogou nada. Não, mas eu digo, você falou, sou fã do ganso. Não sabe o que acontece? Perdeu pontos com isso aí. O futebol eu sou, mas ele perdeu pontos porque o peixe morreu pela boca. Ele perdeu a chance de ficar calado. A imprensa nacional exaltou muito o time do São Paulo, que ganhou do Bragantino e jogou muito bem contra o Bragantino. Não sei se o Bragantino é uma força pra ser equivalente ou comparada pra se equilibrar em relação ao futebol contra o jogo do Corinthians. É, não vai. Certo? Na hora que pegou um Corinthians na casa dele, com o estádio lotado, jogando bola, meu amigo, em vez de o São Paulo se impor, que é um time de tradição a Libertadores, ele retraiu. E aí, meu amigo, tomou um ser e jogou. Não, o jogo foi na casa do Corino. Na casa do Corinthians, foi o que eu disse? É. O Corinthians na casa dele. O Corinthians fez valer o mando de campo, jogou com facilidade, com habilidade, com categoria. Jogou demais da conta. Envolveu. Quantas defesas, quantas bolas o Luiz Fabiano chutou no caixa? Quantas bolas o Luiz Fabiano cabeceou pro gol do Corinthians? Me fale, por favor. Só quero uma. Me dê uma. Aí outra coisa também. Então, peraí. O São Paulo jogou com o Bragantino, com Pato e Centurion. Foi. Pesa. Com Pato e Centurion. Pesa. Dois jogadores desse nível. Ontem estava um ataque sem velocidade. Aqui, Sérgio, e um detalhe. O Jadson, que, na verdade, saiu escorraçado do Corinthians. Você olha a partir que esse cara fez. Saiu do São Paulo nesse escorraçado. Do São Paulo, perdão. Olha a partir que fez. Jogou muito a bola. Foi melhor em campo. Mas jogou bola demais. Fez gol. Deu passe pra gol. Ele foi perfeito. Ele correu. O São Paulo jogou... O Corinthians jogou o jogo da Libertadores. O São Paulo achou que estava jogando com um campeonato de terceira divisão. Ponto. Ponto. Muito melhor em campo. Muito melhor. Muito melhor em campo. Não teve o placar justo. Absolutamente correto. Eu não vou dizer em moral, que não foi moral, mas inconveniente essa declaração. Como disse Sérgio Nonato, perdeu a chance de ficar calado o atleta Paulo Henrique Gans, que agora vai dar pano pra manga. Vai pagar... Te garante pra pagar uma boa indenização. Claro. Não tem conversa, porque hoje não estão perdoando. Foi pesado isso aí. Ele não podia ter feito isso. Falar a palavra roubo, né, gente? Camburão... Eu falava, você me roubou, e tem que ser preso. Foi fulano, ia lá e batia. O que é que é isso? Então, você não é homem, é garoto. Só o Sérgio que era. Mas não é o Sérgio que é homem. Eu sei que é. Ou seja, partir pra violência é a solução. É isso que a gente espera dos nossos atletas? É, ao invés de dar exemplo, exemplo de nem sei o que aconteceu. Exemplo de cidadania, exemplo de educação, exemplo de respeito, exemplo de tudo. De jogar futebol, que ele não jogou. É, ele não fez nada. E vamos dar agora uma olhadinha na nossa agenda de hoje da Copa Libertadores da América. Coloca na tela aqui. Quinta-feira, 19h02, Copa Libertadores, Grupo 2. O Danúbio entra em campo... É o Grupo da Morte, né? É isso. É o Grupo do São Paulo e do Corinthians. Tá, tá, tá. Devia pra quem eu tô treinando? Danúbio e São Lourenço. São Lourenço. São Lourenço. Agora Liberdade. Liberdade e Nacional de Medellín. Jogo bom, hein? 15 para as 9. Liberdade do Paraguai e Nacional da Colômbia. Medellín, Colômbia. Bom jogo? Bom jogo, bom jogo. Mas o outro será muito melhor. São Lourenço? Sim, São Lourenço. Saia da Bolívia e River Plate da Rancinha. River Plate, às 11h da noite, Grupo 6 da Copa Libertadores. Também hoje, quinta-feira, dia 19h. É, e onde o River vai jogar é bem alto, viu? Outro copeiro. Outro copeiro. River Plate, mas freguês do cruzeiro. Sempre freguês do cruzeiro. Em todas as competições internacionais é freguês do cruzeiro. Respeito às pessoas que... Não, o River Plate é freguês do cruzeiro, gente. É freguês do cruzeiro. Vocês escolhem o vocabulário, qual que é a melhor palavra. É freguês do cruzeiro. Eu vou dar um recado para você. Será que você conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcios em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando em melhores salários e condições de trabalho. Além de proporcionar aos seus associados, gente, assistência jurídica, médica e odontológica. Então acesse www.sindicomg.com.br e conheça melhor o seu sindicato. Não muda de canal no próximo bloco. Muito mais futebol. Volta já, já.